Salve salve rapaziada do meu canal, aqui quem ta falando é o José Rodolfo de Azevedo de Lima A gente, vamos jogar esse jogo de tiro Vamos jogar esse jogo E, deixa eu ver aqui o nível Vamos lá Deixa eu ver o cara Deixa eu ver Vamos lá, só vai com pistola mesmo Bora lá Vamos 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 lá Vou jogar só a última partida Que eu já vou dormir Já vou dormir Que eu vou ter que acordar sem dar uma Valeu, gente Espero que você tenha gostado Se inscreva Compartilhe com seus amigos Com as suas Suas amigas Com seus primos Com as suas primas E curta-se Se inscreva Deixe seu like Aperta o sininho Para quando chegar vídeo novo Ele avisar Valeu E aí E aí E aí